Me fala que ama, eu tô mentindo menina Eu sou artista, focado e capacitado É que tacar forte na sua mão Eu já sofri por amor Não vai tomar Agora o tuas Que exala do corpo do pai Que exala do corpo do pai Chega que ela vem A gente me diz em nada A gente me diz em nada A gente me diz em nada Não vai, é gostoso Eu já sofri por amor E no outro dia ele que fala que me ama Me fala que me diz em nada Não vai tomar Não vai tomar É gostoso Eu já sofri por amor E no outro dia ele que fala que me ama Me fala que me ama Eu já sofri por amor Não vai tomar É gostoso Eu já sofri por amor 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 Não vai tomar 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 É gostoso Obrigado.